Uou, uou, Zé Black, Jé, Fóca da Criu Rima Conexão, Rima Atitude Brasil Rima Atitude Ponte no é nadie, se me calha Que copa é la Jé, que é grafite na muralla Hip Hop e nossa cultura, doideira pura Ninguém segura, aqui só loucura Nadie, se me calha Que copa é la Jé, que é grafite na muralla Hip Hop e nossa cultura, doideira pura Ninguém segura, aqui só loucura Se você quiser me ouvir, vai ficar ao seu critério Já fique logo sabendo, eu falo sério Só ideia certa, sem jogar rima fora A partir de agora o rap e a trilha sonora Essa aqui foi feita pra ouvir e refletir A vibração positiva vou transmitir Vale a pena conferir a voz da periferia É pura realidade e não utopia Violência é mil graus, também tem alegria O mano que fica na paz é o mano de sabedoria São no caminho de Deus pra progredir na vida Acredito que a verdade tá na vida Nitidos sonidos vienen, suben, el volumen sin serumen Escucho el resumen del susurro musical Da igual, se me tienes arriba, viva el rap chileno Con su rap de real niggas, hormigas no pueden ver El horizonte donde se esconde Hip Hop que te corrompe, rompe las barreras Conce black, attack, attack, attack La fuck the crew puede congiler como tú Recurren a correr al peligro del logro Tu logro se logró en salir corriendo Me siga poniendo más leña al fuego Me quinen sin, ha ha, ahí no puto No tengo nadie Se me calla, hip hop de la chica, grafite en la muralla Hip Hop y nuestra cultura, doidera pura, ninguén se cura Aquí está locura Nadie Se me calla, hip hop de la chica, grafite en la muralla Hip Hop y nuestra cultura, doidera pura, ninguén se cura Aquí está locura De modo pacífico eu tô na sintonia Com muita honra, mais um filho da periferia Só correria, nem aí pra burguesia Viaje no ritmo e na poesia Tá vindo a lado mó cara, mas agora eu vou rimar Pois não sou cantor, sou rimador Pode acreditar que o maior propósito é saber levar a vida Não ela te levar O hip hop me leva a ser o que sou Hip hop me leva, Deus me guia, apenas vou Onde será que foi parar com o parceiro? Guia, dona, marchi, ya le vou A ver compadre que no te, porque se me agranda tanto Te pasaste la pelea alto que yo te descarto Porque, uh, el rap chileno se respeta Y a Chile de tu clase fácil le cerró la jeta ¿Quién pasa? Dice que eres tan muero Si a tu amiga Pokémon se le moja la vagina cuando sueno De que tanto habláis si vos con un poco de ron te curáis Fuck that cue Rap puro y grudo hardcore Mientras tú no te despegáis del monitor Sé que me temes Esto es solo real nigga de sus raperos de MSN Usted no es nadie Nadie se me caia Que cop de la jeta, grafite na muralha Hip hop e nossa cultura Doideira pura Ninguém segura Aqui só loucura Nadie se me caia Que cop de la jeta, grafite na muralha Hip hop e nossa cultura Doideira pura Ninguém segura Aqui só loucura DJ mais nos beats DJ pede pano nas tech niggas Rima atitude Antônio's big Insano membro Com unidade Salve salve fonte da Quill Todas as periferias do Chile e do Brasil Salve Tchê Salve Z Black Yeah nigga